Estamos em mais um Devocional do Guia Tempo com Deus, da Igreja Batista em Dom Pedro. E no Devocional de hoje eu darei continuidade ao tema que estamos trabalhando, que é Crescendo no Caráter Cristão. E hoje eu quero abordar a questão do perfeccionismo versus a perfeição. E o texto que escolhi para meditarmos está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, onde lemos Jesus dizendo, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para termos mais luz sobre este texto, eu gostaria de ler dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vamos ver Isaías 53, versos 4 a 6 e Hebreus 4, versos 9 a 11. Isaías 53 diz, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se deseava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E Hebreus 4, versos 9 a 11 diz, Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Voltando aqui para Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, gostaríamos de meditar nele. E eu tenho aqui as duas perguntas que nos ajudam a fazer esta reflexão. O que Deus está me dizendo aqui? O Senhor está me convidando a andar no descanso dEle. No andar com Ele, eu encontro alívio e aprendo da sua mansidão e da sua humildade. Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades e dores quando morreu na cruz em meu lugar. E por causa da sua morte e ressurreição, eu posso encontrar o descanso nele. O que eu pretendo fazer com base nisso? Eu já tenho aceitado o seu convite. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus quando eu tinha 12 anos de idade. No entanto, é muito importante que eu esteja continuamente avaliando a minha vida para ver se, de fato, eu estou andando no jugo dEle. E a minha decisão é andar no jugo dEle e aprender com Ele a ser manso e humilde e me libertar da tendência que eu tenho de procurar a perfeição conforme o meu coração, conforme as minhas expectativas ou do meu jeito. Eu quero encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. e para isso eu preciso me dedicar a uma vida de completa submissão a Ele. Olhando aqui o verso 28, aprofundando mais sobre o texto, nós temos três situações. Um convite vinde a mim, a uma clara identificação do destinatário, Ele diz aqui todos os que estáis cansados e sobrecarregados e uma promessa eu vos aliviarei. O convite que Ele faz aqui é um convite para a vida. Existem convites que não partem de Deus, mas parecem ser bons atalhos para encontrarmos a solução para os nossos problemas. Provérbios, capítulo 14, verso 1, diz Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Lá no Éden, um convite destinado aos únicos humanos no jardim foi feito pela serpente. Adão e Eva saborearam o fruto do conhecimento, o fruto que o Senhor havia dito para que eles não comecem. E a promessa que a serpente apresentou a eles era de que eles seriam iguais a Deus. Esse convite parecia, em primeiro momento, algo bom. Afinal, ser igual a Deus não pode ser uma coisa ruim, mas o resultado daquilo foi a condenação de uma geração que só seria limpa muito, muito tempo depois, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através desse convite, a morte alcançou todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3, 23. Este é o julgo de Adão, a desobediência. E apenas através de outro convite, agora de Jesus, o julgo de Jesus, que é a obediência, nós podemos ser chamados agora filhos de Deus e desfrutar da vida eterna. Esse convite, o convite de Cristo, foi feito através de três simples palavras, vinde a mim. No convite de Cristo, Ele não está dizendo, irei a vós, e sim, vinde a mim. Nós precisamos sair do estado de acomodação e ir ao encontro do Cristo. mas antes de irmos a Cristo, nós passamos ou devemos passar pelo processo do arrependimento. Em Mateus, capítulo 11, verso 27, o verso anterior, o 28, nós lemos, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E em João 14, 6, Ele declara, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós percebemos aqui, uma associação entre o convite de Cristo com o arrependimento do homem. existe uma dualidade dessa ação que é compartilhada. A efeito de convite cabe-nos aceitá-lo, mas somente Cristo pode operar em nós tal arrependimento. O homem, em sua condição caída, é impossibilitado de recorrer a Deus sem que haja uma intervenção do poder celestial. Romanos 3,11 declara, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não basta ser bom, não basta seguir a justiça, não basta ser honesto, isso tudo sem Cristo não vale nada, Cristo é a chave, Cristo é a porta, é o caminho, é a verdade, como ele declarou, ninguém poderá alcançar o Pai se não for através dele. Cristo não convida os que se acham bons, os que se acham fortes, os que se acham justos, Cristo convida os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, sua vinda foi pelos que estavam doentes, o pecado havia contaminado o homem com vírus fatal, de morte certa, Romanos 3 verso 9 na parte B diz, todos estão debaixo do pecado, somente quando encontramos com Cristo e somos chamados a sua doce presença, somos convidados e resgatados dessa poça de lama e a promessa do convite é o de alívio, descanso para o oprimido pelo pecado, o convite é feito, não podemos negar, mas um convite sempre tem condições para que seja cumprido em sua totalidade, no convite de Jesus aqui não é diferente, para que o convite seja atendido em sua totalidade, nós precisamos passar por um processo que é descrito nos versículos subsequentes, os versículos 29 e 30 de Mateus 11 dizem, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fechando este arco de três versículos, nós aprendemos que esse processo do convite de Cristo é baseado em quatro pontos fundamentais. O primeiro, vinde, o convite é realizado. Jesus abre aqui o convite aos necessitados. Segundo ponto, Tomai, apesar do convite parecer simples, ele não é. Seguir a Jesus não é deixar de carregar, nossa luta, de carregar a nossa cruz, ao contrário do que podemos entender se lermos os versículos isolados. Ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo. Caso ainda você não conheça, o jugo é uma ferramenta, geralmente, de madeira que é usada presa à cabeça de dois animais comumente em bois para carregar pesos e fardos juntos. Esse jugo impossibilita que os animais andem para qualquer lado, porque eles precisam andar juntos. Eles precisam seguir na mesma direção, pois se ocorrer o contrário, o esforço dele será em vão, cansando-se e, consequentemente, não indo a lugar nenhum. Eles precisam seguir na mesma direção. Quando nós estamos fora do convite de Cristo, andando no jugo de Adão e não no jugo de Cristo, nós somos como os animais que não entram em consenso e tentam ir cada um para o seu lado. assim, logo nos cansamos, carregamos além do que deveríamos o nosso e não chegamos a lugar nenhum. É um esforço em vão. Para aceitar o convite de Cristo, devemos nos submeter ao jugo de Jesus e segui-lo pelo caminho da obra que ele deve e quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos negar a nossa carne e por obediência seguir a vontade de Cristo. O outro ponto aqui é aprender. Além de se colocar no jugo de Cristo, nós devemos aprender com ele. Jesus convida ao aprendizado. Ele não quer apenas que o sigamos sem entender nada. Ele não quer que façamos as coisas sem conhecimento ou maturidade. Ele nos convida ao aprendizado. Essa missão fica bem clara ao instruir os doze em levar o Evangelho a toda criatura. Jesus os ensinava como agir, como se portar, como enfrentar as dificuldades. Eles estavam ao lado de Jesus. Eles viram Jesus realizando milagres. Eles estavam o tempo todo com o Senhor Jesus, aprendendo com ele. E assim eles estavam aptos a repassar estes ensinamentos. E da mesma forma, nós devemos seguir e aprender com Cristo, a fim de levar o ensinamento que ele tem nos dado a toda criatura para que nós possamos assim estender o reino de Deus. E finalmente, o outro ponto é encontrais. o convite inicial tratava-se de levar alívio ao cansado e sobrecarregado. Logo após isso, ele mostra que para encontrar tal alívio era necessário que o jugo de Cristo fosse carregado. Parece incoerente prometer alívio a uma pessoa fazendo carregar mais peso. Mas, quando se trata de Cristo, o que parece loucura aos nossos olhos é a libertação do povo de Deus. Ao entregar-se aos caminhos de Deus e tomar o jugo suave de Cristo, temos a maravilhosa experiência de conviver ao seu lado e sentir a sua presença em nossas vidas. Nossa jornada, apesar de não ser fácil, se torna prazerosa, pois ao final do combate nós teremos a nossa salvação e o alívio que sempre almejamos, que sempre desejamos, será encontrado e permanecerá por toda a eternidade. O convite de Cristo aqui é sobre ser guiado na obra do Senhor. Caminhar ao lado dele é permitir que ele seja o nosso guia em todas as nossas horas, em todos os nossos momentos, em toda a nossa vida. A jornada do cristão não é conquistada sem trabalho, mas é conquistada na força, no arado, no campo, guiados por Cristo, sendo submissos a ele. Romano 5,19 diz, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. No fim, o que valerá nossa jornada? Como estamos sendo guiados? Qual o julgo que nós estamos carregando? O julgo de Adão ou o julgo de Cristo? eu desafio você a se examinar como um cristão e a buscar ter entendimento sobre como você está edificando a sua vida cristã. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.